Boa tarde, ministro. Tudo bem? Ministro Manteiga, tudo bom? Tudo bem. Sou pequeno, sou pequeno. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como o governo pretende fazer para atingir sua meta de superávit esse ano, já que, olhando para os números aqui rapidamente, que a gente pode ver, proporcionalmente, vocês estão fazendo um corte menor do que do ano passado, proporcionalmente, considerando o orçamento, as receitas. Se a gente for ver, por exemplo, o corte relacionado só às despesas primárias, é uma redução de 6,3% contra 6,9% do ano passado. O mercado chegou a se falar que o governo precisaria fazer um corte até de pelo menos 60 bi para chegar a um primário com folga, ou pelo menos poder cumprir. Eu notei pela sua explanação que o objetivo do governo esse ano é o investimento, mas eu quero entender de onde vou sair o restante dos 55 bi até o 97 para atingir esse primário. Eu queria só acrescentar outras duas questões, por favor. Se, nessa sua explicação, eu queria também que o senhor dissesse qual a expectativa do governo para receber de dividendos das estatais esse ano. Se tem uma meta de vocês, uma expectativa pelo menos. E eu vou perguntar para o senhor uma coisa fora do tema, mas que eu creio que é fácil o senhor responder. O presidente do Banco Mundial, ele anunciou a renúncia há pouco, o Zelleck. E eu queria saber se o Brasil pretende trabalhar por uma candidatura de um país emergente e, se sim, qual? Se o senhor já tem um nome, se o Brasil tem um nome para isso. Bom, em relação ao contingenciamento ao corte, nós fizemos um corte bastante ousado. 55 bilhões de reais é um corte elevado. É que vocês já acostumam mal. O ano passado nós já fizemos um corte bastante elevado. Aí tinha gente que já queria 70, 80, vamos cortar tudo. Não é isso. Nós temos que fazer o corte que nos permita, com folga, produzir o primário que foi estabelecido. O primário que nos leva a 3,1%. Nós já aumentamos esses vírgula 1. Antes era só 3, já aumentamos para 3,1%. Portanto, esse corte que estamos fazendo permite tranquilamente fazermos o primário estabelecido de 140 bilhões para este ano, que é o necessário para continuarmos a trajetória de solidificação das contas públicas brasileiras. 35 bilhões. Só caiu o título, né? O Valdo já estava preparado. Caiu o ministro Guido. Eu percebi que você ia fazer essa maldade, viu, Valdo? Percebi. Mas, então, esse é um corte grande. permite tranquilamente para fazer a meta fiscal. O objetivo do corte é esse. É cumprir o fiscal de 140, o primário de 140 bilhões. É esse o nosso objetivo. E, com isso, cai a dívida, né? A situação fica mais robusta e continuamos nessa trajetória. Os dividendos são semelhantes ao ano passado. Cerca de 20 bilhões de dividendos. 19 quebrados, 19,3 de dividendos. Nos últimos anos, tem sido esse dividendo. É claro que ele pode variar um pouco, porque ele depende do desempenho das empresas. Então, há alguns anos, uma empresa tem um lucro maior, outro ano tem um lucro menor. Mas, em geral, a gente acerta no dividendo e são cerca de 20 bilhões. Em relação à substituição do presidente do Banco Mundial, bom, aí há, digamos, um conflito de interesses, porque, no passado, quando os países emergentes tinham pouca presença econômica e política no cenário internacional, os países avançados, o chamado G7, dividia os órgãos multilaterais entre os europeus e os americanos. E o Banco Mundial cabia aos Estados Unidos. Então, nós temos pleiteado uma mudança nessas regras. Nós já temos conseguido alterar as regras no fundo monetário, se bem que ainda não conseguimos eleger um representante dos países emergentes, mas eu acho que chegaremos lá, porque a nossa participação acionária está aumentando. E, no Banco Mundial, nós temos o mesmo pleito. Não há nenhuma razão para que o presidente do Banco Mundial tenha uma nacionalidade específica. Tem que ser um quadro competente, capaz de realizar as funções do Banco Mundial. Mas os Estados Unidos, acredito, continuarão insistindo que seja um representante deles. Vai-se iniciar agora um período de sucessão, sendo que o acionista majoritário continua sendo os Estados Unidos. Muitas vezes, o que acontece? Os Estados Unidos se aliam com outros países avançados, que hoje já não têm a mesma importância econômica e política, e acaba fazendo maioria. Mas nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Nosso objetivo é que os países emergentes tenham as mesmas condições de pleitear a direção desses organismos multilaterais. Ministro. Ministro, muito obrigado. Só queria entender, dos 55 bi para o 97, que é a meta do governo central, 55 bi são de corte. Exato. Até chegar ao 97, é por receita extra, vai usar os dividendos. Como é que o senhor quer chegar até o 97? Não ficou claro para mim. Para chegar até o primário. É muito simples. Você tem uma receita, tira a despesa e você tem esse resultado. O montante relativo ao resultado primário, ao superávit, já está como uma linha da despesa. Mas você tem isso. É uma reserva lá que não será gasta nesse valor do superávit do governo federal. Você não recebeu, na página 15, não sei se você tem aí, página 15, você tem receitas líquidas e transferência, 908 bilhões, menos a despesa primária, 811, você tem 97. Portanto, nós reduzimos as despesas em 55 bilhões, elas eram 866, reduzimos em 55 bilhões, viraram 811. 908, que é a receita líquida de transferência, menos os 811, dá os 97. Está bem. Era isso que você queria? Depois podemos dar mais esclarecimento. A próxima pergunta é a Lu Aico, do Estado de São Paulo, em seguida a Regina Alvarez, do Globo. Boa tarde, ministros. Eu vou fazer a pergunta que a ministra Miriam já estava prevendo. Eu queria uma explicação mais detalhada. Você tem um gravador na minha sala, Lu? Não, a senhora mesma disse agora, que deixou para detalhar depois, porque achou que iam perguntar. Então, eu vou perguntar. Para a senhora detalhar melhor, então, essa queda na conta de benefícios previdenciários, eu imagino que seja a mesma razão para a queda na conta de benefícios de prestação continuada. E eu gostaria também de saber o que é esse cumprimento do FGTS, o que são esses fundos FDA, FNE, enfim, essa tabela aqui das reduções, se a senhora puder detalhar melhor. E, para o ministro Mantega, eu teria uma pergunta também, ministro? No ano passado, anunciou-se um contingenciamento de R$ 50,4 bilhões, mas, ao final do ano, houve liberações, de forma que, efetivamente, o valor contingenciado ficou um pouquinho acima de R$ 38 bilhões. Eu gostaria de saber se o senhor conta esse ano com receitas extras, como ocorreu no ano passado, para poder liberar mais ao longo do ano. João, se você puder botar o quadro da redução das despesas obrigatórias? 20. O que é a complementação do fundo de garantia? A complementação do fundo de garantia, se eu não me engano, em 2001, houve uma mudança na legislação que os empregadores teriam que dar uma participação maior quando o funcionário servidor é demitido, uma participação, uma multa maior no fundo de garantia. Essa é a participação nossa, essa rubrica paga, nos casos de seletistas que nós temos, e que, portanto, são contribuintes do fundo de garantia, essa é a parte do governo federal, como empregador, que ele tem que fazer a contribuição. Então, nós reavaliamos isso e vimos que nós não precisamos de uma contribuição tão grande no ano de 2012. No caso de... Porque ela só é paga quando faz demissões, está certo? Não, não vai ficar nada. Se houver, nós faremos os ajustes necessários, não tem previsão significativa disso. Os servidores seletistas. Nós temos muito poucos seletistas, quer dizer, no governo federal, quase nada, certo, Célia? E temos nas empresas, na verdade, nas autarquias, tem uma coisa que é muito residual. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse ajuste. Os fundos FDA e FDNE são os fundos de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. Esses aqui são os recursos para a capitalização desses fundos, para eles fazerem os financiamentos necessários para o desenvolvimento regional. Um dos instrumentos de desenvolvimento regional que o governo tem. Então, essa é a capitalização aos fundos. Neste caso aqui, nós revimos a carteira de projetos e estão aqui preservados recursos. O que tem carteira hoje nos fundos é suficiente para dar conta dos projetos que estão encarteirados nesses fundos. Por isso que nós não deixamos nada. O BPC, vocês já conhecem, já falo já. Despesas do Banco Central e doações e convênios, acho que os nomes falam por si. Em relação, então, à previdência. Nós fizemos alguns, vou dar alguns exemplos de revisões que nós fizemos na nossa avaliação. A primeira delas é a redução do crescimento vegetativo de novas aposentadorias, de 3,2 para 3,1. Diminuição do reajuste dos demais benefícios de 6,3 para 6,08, por causa da inflação. Tudo bem, a gente pode também passar isso para vocês. O salário mínimo de 623 para 622, a continuidade também no combate à fraude. Além disso, a nossa avaliação é que os benefícios previdenciários devem se reduzir de 2011 para 2012 como proporção do PIB de 6,677 para 6,74, por causa do crescimento diferente entre a previdência e o PIB nominal. O PIB nominal vai crescer mais do que vai crescer o gasto dos benefícios previdenciários. Isso, então, reduz os benefícios. E, além disso, a correção de 14% do salário mínimo incide apenas sobre 40,5% da folha previdenciária. Então, essa soma de fatores que fez com que, além de outros, que eu não estou nem citando aqui, é que fez a gente fazer essa avaliação. João, passa o seguinte, por favor. O que eu acho que é importante mostrar é que nós estamos crescendo do ano passado para esse, de R$ 35,5 para R$ 39,100. Quer dizer, mesmo assim, nós estamos crescendo em relação ao ano passado o déficit previdenciário. Mas ele, em relação ao PIB, está se mantendo em 0,9, porque nós achamos que ele vai, então, se comportar de maneira semelhante ao que se comportou durante o ano passado. Em relação a LOAS, também nós não vamos, evidentemente, cortar benefícios, está certo? A projeção anterior não captou, e é um levantamento que a ministra Tereza fez, mais afinada em função do Brasil sem miséria. A gente percebeu que, no segundo semestre do ano, está reduzindo a curva de novas concessões. Isso nos parece, estamos investigando mais, mas nos parece fruto, parece bastante natural, fruto do número maior de pessoas e de famílias que estão saindo da pobreza, da extrema pobreza, e que, portanto, deixam de ter direito a esses benefícios. Para ter direito e benefício, precisa ter renda familiar de um quarto de salário mínimo, mais ser idoso ou ter pessoa com deficiência, ou ser pessoa com deficiência. Então, isso faz com que, hoje, um número menor de famílias necessitem deste benefício. Em função disso, a gente já percebeu essa mudança de curva durante todo o trabalho de elaboração do Brasil sem miséria. A gente trabalhou muito nisso, porque está aí o foco da extrema pobreza, e, por essa razão, é que nós estamos fazendo também essa revisão em relação ao BPC. Bom, respondendo à Luaico, se houver uma arrecadação a maior, nós ainda não temos uma destinação para ela. Será muito bem-vinda, evidentemente, mas nós não podemos antecipar o trabalhar com isto neste momento. Temos que trabalhar com a projeção de arrecadação que temos neste momento. O ano passado, o que aconteceu? Teve uma arrecadação um pouquinho maior e ela acomodou algumas despesas que cresceram ao longo do ano, mas nós colocamos 10 bilhões a mais no superávit primário. Portanto, nós economizamos. Uma parte da arrecadação maior foi economizada. Não estou dizendo que nós vamos fazer uma coisa este ano, porque nós não podemos contar ainda com aquilo que não recebemos ainda. Então, vamos esperar para ver se será esse o comportamento e, depois, vamos decidir a destinação de uma arrecadação a maior. Agora, pergunta Regina Alvarez, do Globo. Em seguida, Reba Mara Oliveira, do Valor. Boa tarde, ministros. Bom, eu vou começar complementando um pouco esse assunto que vocês já estão falando, que é em relação a esses cortes, que na verdade não são cortes, é uma estimativa de redução de despesa dessas despesas obrigatórias. Eu queria fazer uma observação em relação a essa questão da previdência, porque no ano passado, os senhores também, forçamente em 2011, anunciaram um valor semelhante, se não me engano, acho que em torno de 19 bilhões, não estou lembrando agora, de também expectativa de redução de despesas obrigatórias. E muitas dessas despesas, que é o caso, por exemplo, do seguro-desemprego e outros na área da previdência, elas cresceram além do que o Congresso previu, além da lei orçamentária. Então, assim, não só extrapolou a previsão de vocês, como a própria lei. E isso teve que ser complementado, porque evidentemente a gente sabe que isso não é, não tem como cortar. Na verdade, o que está sendo feito aqui é uma expectativa de redução. Vocês trabalham com cenário e têm uma expectativa. Bom, então, eu queria um pouco, depois que os senhores dois comentassem essa questão aqui, se esse ano, de alguma forma, isso não se repete, porque estamos vendo aqui que dos 20 bilhões, benefícios previdenciários, 7,7, quer dizer, individualmente é o maior valor. E também a questão, é que, na verdade, quando a gente ouviu no ano passado o discurso, era uma coisa parecida, ah, nós temos o esforço de fiscalização e N razões, e isso, de fato, não se revelou. O que aconteceu? De fato, o esforço fiscal foi enorme, mas outras despesas tiveram que ser, vamos dizer assim, cortadas e reduzidas. Os investimentos foram muito afetados, não é? Para que se, de fato, fizesse a meta cheia e tal. Bom, nesse sentido, eu queria fazer, só complementando as perguntas, pegar três valores, se a ministra Miriam pode me passar. Primeiro, essa tabela aqui que vocês divulgaram, que são os 35 bilhões de despesas discricionárias, mas eu gostaria de saber o que aqui é investimento, o que é custeio, se possível, aberto, por área. E também, nesse contexto aqui, só olhando essa tabela, a gente observa que as emendas, mais uma vez, foram bastante cortadas aqui, estou entendendo que, enfim, vários ministérios a gente compara aqui com a lei, não é? E vê que as emendas foram cortadas. Eu queria saber se vocês também têm esse valor, de quanto de emendas, nesse corte que vocês estão anunciando, de quanto que isso se refere a emendas parlamentares. Obrigada. Primeiro, Regina, acho que, do mesmo jeito que vocês estão nos fazendo, você, especialmente aqui, está fazendo esse questionamento, também nós ouvimos de vocês o questionamento que nós não faríamos o superávit o ano passado, pela nona vez, e pela nona vez o superávit foi feito. Foi feito a maior. E ainda maior, e não só os 10, mas nós chegamos a 11, acho que 11,100 a mais do que o que estava previsto. Então, acho que essa é uma questão importante. O que a gente faz durante o ano? Nós vamos avaliando o andamento da execução orçamentária. Nesse ano, tivemos mais receita do que o previsto no início do ano. Primeiro, sempre nós vamos priorizar o superávit, o resultado cheio. Essa é a nossa primeira prioridade. Se chega mais receita, nós vamos discutir, como nós fizemos no ano passado, tivemos um pouco mais de receita, fizemos mais superávit e fizemos também outras despesas. Despesas aonde? No Brasil Sem Miséria, no Ciência Sem Fronteira, no Programa de Segurança nas Fronteiras, no Pronatec. Foi para essas áreas que esses recursos, digamos, adicionais foram elevados, porque eles não estavam previstos de serem realizados durante o ano. Eles foram discutidos no início do ano com a Presidenta e, por isso, e só puderam ser feitos exatamente por essa receita. Mas isso sempre... Então, na execução, a gente vai olhando. Se não tivesse a receita, nós não teríamos podido fazer, mas garantiríamos o resultado primário, que é o fundamental que a gente tem que colocar aqui. Então, acho que isso é importante também, da mesma maneira que vocês têm dúvidas a respeito de algumas das informações que a gente coloca aqui, eu quero também reiterar que a gente tem se comprometido em fazer o resultado e esse resultado tem sido entregue todos os anos, a menos de 2009, todos sabemos por quê. Então, essa, acho que é a primeira... Se a senhora me permite fazer só um contraponto, é que, na verdade, o resultado, essa é a meta cheia, que, de fato, foi obtida, mas ela resulta, basicamente, de uma combinação de aumento da arrecadação com corte forte nos investimentos. Então, o que eu estou complementar, me perguntando, é o seguinte, os senhores não temem que, de alguma forma, se acabe seguindo a mesma receita, sendo que esse ano é muito diferente do ano passado, porque a gente tem que aumentar os investimentos mesmo, como os senhores falaram, por conta da Copa, por conta de uma série de pressões. Vamos só terminar com as outras duas coisas que são... Então, em primeiro lugar, vocês vão ver melhor isso quando sair o PAC, mas é o seguinte, o PAC, que é o grosso do investimento, foi maior do que, até em relação ao PIB, foi maior do que em 2010. Então, o investimento, nós não sacrificamos o investimento, o investimento prioritário do governo foi realizado. Então, eu acho que nós vamos ficar aqui numa falsa questão de redução do investimento. O grande investimento estratégico do governo, no que se refere à execução orçamentária, foi realizado durante o ano passado, em patamar, como eu já disse aqui, bastante superior ao que foi feito ano que vem. E vamos fazer mais ainda esse ano. Com relação às informações que você pediu de investimento e custeio, depois a SOF tem condição de passar isso para vocês, nós não trouxemos aqui agora, mas é possível passar. Ainda hoje? Porque a gente... Eu acredito que sim. Obrigada. Já está, com ela ela já passa. Você tinha perguntado... Só com as emendas, o valor de emendas cortado. Então, o limite que está sendo colocado aí serão as emendas que forem decididas liberar ao Congresso estarão por dentro desse limite que está estabelecido nessa coluna de limite. Desculpe, eu não entendi. Não tem número, gente. Não tem número. Então, vamos lá. Passa, por favor. Só para olhar que coluna. No slide 22, tem um limite, tem lá uma coluna de limite de cada ministério. Certo? Sim. Quando for discutido dentro do governo qual limite será dado de emendas ao Congresso Nacional, esse limite terá que ser feito por dentro desses limites que estão aí previstos dentro dos ministérios. Ou seja, as... Não está pré-definido. As emendas estão colocadas em cada ministério. Então, quando você faz o corte no ministério, aí todos os ministérios têm um corte, uma parte desse corte são emendas. Está certo? Então, em cada ministério tem emendas que estão sendo cortadas. Mas eu queria voltar um pouco à questão da Previdência, que é um dos maiores ajustes que nós estamos fazendo. A Previdência tem tido um excelente desempenho nos últimos anos, tanto que o déficit tem sido reduzido. O ano passado, quando nós fizemos o contingenciamento também, a Previdência ficou com uma previsão de déficit de R$ 36 bilhões, se não me falha a memória. R$ 36 bilhões foi a déficit. Depois de feito esse contingenciamento, e o resultado foi R$ 35 bilhões. Ou seja, nós acertamos, depois de feito o contingenciamento, qual seria o resultado da Previdência. Nós estamos fazendo um novo ajuste, porque esses cálculos, eles começam a serem feitos em julho. Esse orçamento começou a ser feito em julho do ano passado. Projeção de receita, comportamento da Previdência. Aí você vai ter que ir fazendo ajustes, porque o comportamento muda. Então, a última forma, a última previsão da receita e da despesa da Previdência é para um déficit em torno de R$ 39 bilhões. Ou seja, de R$ 35 para R$ 39 bilhões. Então, isso leva em consideração, vamos continuar tendo um bom desempenho da receita, e a despesa vai crescer um pouco por causa do salário mínimo. Então, essa é a última forma, a última previsão. R$ 7 bilhões a menos de gasto em relação ao que está na lei orçamentária. Portanto, isso faz parte de uma economia de gastos, vamos dizer assim. Agora, esse contingenciamento permite cumprir as metas fiscais tranquilamente. O ano passado não foi feito corte em investimento. O investimento, o ano passado, foi maior, feito pelo governo federal, o PAC foi maior em termos tanto de empenho, quanto em termos de liquidação de gastos, do que no ano anterior e assim por diante. Tem uma série histórica aí em que vai aumentando. E nós estamos prevendo, a Miriam mostrou isso, o PAC em 2012 é 20% maior do que o PAC em 2011, está certo? Então, tem 20% mais de disponibilidade, está certo? Então, não tem corte nenhum. Pelo contrário, está certo? Ele está tendo uma expansão em relação ao ano anterior, e uma expansão significativa. Obrigada. Próxima pergunta, o Ribamar deu lugar ao João Vila Verde, também do Valor Econômico. Em seguida, a pergunta é a Rosana Ressa do Correio. Obrigado. Boa tarde, ministros. Eu queria só entender essa redução na expectativa de receita líquida primária total para o ano de 29,5 bi, sendo o grosso aqui receita administrada pela Receita Federal mesmo. Porque a gente saiu de um ano em que as receitas, pelo contrário, elas surpreenderam para cima e a economia cresceu em torno de 3, a previsão oficial para 2011 é 3,2. Como nesse ano o PIB deve ser de 4,5, não seria o contrário? Quer dizer, não seria o caso talvez as receitas serem maiores e não menores? Eu só queria entender isso. Obrigado. Olha, nós temos aqui uma previsão que não é do governo, é do Congresso. Está certo? Nós retornamos a previsão semelhante à previsão inicial, que era de R$ 707 bilhões. Então, a nossa R$ 707 para R$ 700 é 1% de diferença. É disso que estamos falando, é uma mínima variação. Mas nós achamos que R$ 700 bilhões é mais adequado. Então, se formos conservadores ou não, eu não sei, é melhor você errar para baixo do que errar para cima, porque quando você aumenta a receita, a projeção de receita, você tem que aumentar também a liberdade de gasto, de despesa. Então, você não pode errar nisso, você pode errar para menos, não pode errar para mais, porque se não vier a receita e você liberou o gasto, nós não teremos o resultado fiscal desejado. Então, eu acho que R$ 700 é um bom número, está certo? É um aumento de 10% em relação ao que foi o ano de 2011. Leva em consideração, por exemplo, a inflação menor, porque a receita é nominal, então ela cresceu em parte mais o ano passado também, porque a inflação foi um pouco maior, o ano passado foi 6,5% de inflação. Então, a nominal cresceu mais, não esqueça isso. Esse ano a nominal será menor, porque a inflação será menor. Então, eu acho que os parâmetros estão, você vê 4,7% de inflação que nós estamos esperando, e o PIB de 4,5% vai desembocar nessa receita que está aí colocada. Quer dizer, foi mais um pouco acertar o que veio do Congresso, não é? Nós consideramos que o Congresso foi mais otimista, como eu digo, em relação à arrecadação, e também porque o Congresso tinha que acomodar emendas e outras despesas que não cabiam na receita que nós mandamos. Legal, obrigado. Próxima pergunta, Rosana Hessel, do Correio, em seguida, para encerrar, Luciane Cruz, da Agência Brasil. Boa tarde, ministros. Eu queria perguntar primeiro sobre essa questão dos servidores, como é que já eles entraram em campanha salarial, e como é que vocês vão fazer com que eles, se vocês vão, desculpa, se eles vão fazer, vocês vão prever aí a realização de algum concurso ou reajuste, qual vai ser a política agora dentro desses cortes? E também, com relação aos subsídios que foram cortados, tem algum específico de alguma área que vocês poderiam detalhar um pouco melhor? Porque, já que vocês estão prevendo um corte aí dessa arrecadação e subsídio, tem a ver aí com essa questão industrial, de incentivo também para crescimento, se vocês poderiam detalhar também essa questão. E também, qual que é, só para finalizar, com relação aos servidores também, essa questão da campanha salarial e essa ameaça de greve, se vocês vão ter, o que vocês vão, estão prevendo isso, já estão ameaçando a partir do dia 22 e o que o governo vai estar negociando aí? Tá bom. Primeiro, lugar em relação aos servidores, nós faremos o que temos feito todos os anos, que é ter um diálogo permanente e uma discussão permanente das reivindicações dos servidores. Esse ano, para 2012, já está definido o que é que pode ser incorporado, nós temos uma previsão, no caso do Executivo, de 1,6 bilhão para algumas categorias, as quais a gente fez acordos o ano passado, em educação, defesa, na saúde e no trabalho, na fazenda, na justiça, em ciência e tecnologia, e que nós estamos aguardando o Congresso aprovar os projetos de lei, está previsto no orçamento, estamos aguardando o Congresso aprovar os projetos de lei para que eles... Vai manter o cronograma, ministra, de nomeações também? Sim, aquilo que está previsto fazer de nomeações, que são parcimoniosas para áreas absolutamente essenciais, estão mantidas e estão previstas já também no orçamento às contratações. Em relação ao... Quer dizer, a campanha salarial que os servidores estão agora, se refere a 2013. Então, é cedo ainda para dizer como é que vai se comportar. Nós devemos... Essas negociações já tinham sido iniciadas pelo ex-secretário do Vanier, que, infelizmente, nós perdemos há pouco mais de... Cerca de um mês, e elas serão retomadas agora na semana após o Carnaval, quando eu já espero, inclusive, ter feito a substituição, a difícil substituição do Vanier nessa tarefa. Mas nós acreditamos que será possível, através dos perguntores da gré, está certo? Nós apostamos sempre no diálogo. Achamos que esse é o melhor caminho para chegar a bons acordos. Mas a decisão de cada uma das categorias é, evidentemente, de sua responsabilidade. Nós não temos como ingerir a respeito disso. Em relação ao subsídio, o ministro Guido... O subsídio que estava previsto aí, de 10 bilhões, era um pouco elevado, porque nós nunca tivemos essa despesa de 10 bilhões. Se você olhar os últimos anos, girou em torno de 5 bilhões. Anos em que nós fizemos mais programas, principalmente de financiamento subsidiado, isso aí é subsídio para o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, quando eles usam taxas de juros subsidiadas, nós temos reduzido o aporte ao BNDES. Portanto, a tendência é que uma parte desse subsídio possa diminuir. Então, é um ajuste no subsídio, levando ao patamar histórico dos últimos anos. Só uma dúvida com relação ao aumento da receita. Foi 10%? É isso que vocês estão trabalhando? Com a economia crescendo 4,5%, não é? Foi mais ou menos 10%. A receita, a arrecadação foi 628 bilhões no ano passado. Estou falando da administrada, só a administrada. E esse ano nós estamos trabalhando com 700, é fácil fazer a conta. Mas não é um pouco otimista 4,5% com relação ao que o mercado está prevendo? 10% é otimista, 10% em relação, 10% é otimista, eu acho que é realista. Nós não fazemos, nós procuramos não ser otimista aqui. Quer dizer, eu sou otimista, vamos crescer 4,5%? Vamos. Mas quando a gente faz as contas aqui na despesa e tudo mais, nós somos realistas, não podemos ser otimistas. Eu acho que está de bom tamanho, é possível alcançar essa arrecadação, mas isso está sujeito a ajustes. Lembre-se que a cada dois meses nós fazemos uma avaliação e um relatório ao Congresso, dizendo, olha, a arrecadação se comportou de acordo com a previsão, ou ficou abaixo, ficou acima, e nós podemos alterar, se ficou abaixo, nós diminuímos a disponibilidade e assim por diante. Então, a cada dois meses nós fazemos uma reavaliação. O importante é no final do ano a gente cumprir os programas, cumprir o investimento, os programas sociais e cumprir o primário, que é fundamental para termos essa solidez econômico-orçamentária. Para encerrar, Luciene Cruz, da Agência Brasil, para a gente encerrar a apresentação da programação e a solidez econômica-orçamentária de 2002. Ministra, primeiro eu queria saber se a senhora já tem um nome para o titular da SRT e também como é que vai ficar a questão de concursos, já que em 2011 já teve queda de 60% com relação a 2010. E, ministro Mantega, com um orçamento tão ajustado, queria saber se tem espaço ainda para incentivo fiscal esse ano. Olha, está previsto, sim, alguma redução tributária ao longo de 2012. Já está levada em consideração nesse orçamento. Só que, como nós ainda não temos uma definição, eu não posso antecipar, mesmo porque, dependendo da redução, isso causa impacto no mercado. Mas, certamente, estamos pensando em desonerações. Uma, eu posso falar, porque não tem um impacto direto no mercado, que é a desoneração da folha de pagamentos. Deveríamos dar continuidade à desoneração da folha de pagamentos, reduzindo o custo para a produção de manufaturados. Em relação às suas questões, eu já tenho alguns nomes em vista. Como eu fiquei afastada aí a semana passada, eu não pude finalizar esse processo de seleção. Então, eu acredito que eu tenha condição de, para a semana depois do Carnaval, já ter o substituto para começar, retomar as negociações. Em relação ao concurso, também tem uma previsão no orçamento, para concurso, para dar conta de todas as previsões de contratações para as áreas prioritárias do governo, para dar conta das principais prioridades da presidenta Dilma. Então, teremos concurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, exatamente por causa do plano de fronteiras, entre outras prioridades. Só para citar uma prioridade aí de... Está vendo? A Fazenda também faz lobby por contratações. Não, eu queria aqui encerrar, agradecer a todos, agradecer a todos aqueles que manifestaram solidariedade pelo momento que eu passei há dez dias. Sei que alguns de vocês procuraram assessoria de comunicação para expressar essa solidariedade, dizer que eu estou bem, voltando mais devagarzinho, mas estou bem para tocar aí as responsabilidades que a presidenta Dilma coloca aqui para o Ministério do Planejamento. Boa tarde. Você acompanhou a reprise do anúncio da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e do ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre a programação financeira e orçamentária para 2012. Segundo o ministro Mantega, a meta de crescimento do produto interno bruto é de 4,5% em 2012, com uma previsão de inflação de 4,7%. Ele disse que a programação apresentada pelo governo privilegia o aumento dos investimentos públicos em mais de 10%, fortalecimento dos programas sociais, consolidação fiscal e continuidade de contenção dos gastos de custeio. O governo quer ainda manter a redução da dívida pública, que pode ficar em 35% do PIB. O contingenciamento, ou seja, o corte previsto, é de R$ 55 bilhões. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, confirmou que o governo vai preservar as prioridades, que são o PAC Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria. Este último terá um aumento de 37%. O PAC deve ter uma expansão de 20%. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.